Trafegar nos acostamentos é infração gravíssima e mais do que isso, pode acabar com a vida de um pedestre e de um ciclista que estiver circulando por essa faixa. Vamos olhar só aqui na tela, neste trecho aqui, desses dois contornos, contorno leste, contorno sul, entre a BR-277 e a BR-376, neste trecho a nossa equipe flagrou vários casos que podiam ter acabado em tragédia. São cinco horas da tarde. No trecho entre Curitiba e São José dos Pinhais, o trânsito fica um pouco mais carregado. E aí, começam cenas como essas. Esse motorista, em alta velocidade, só volta para a pista quando percebe a nossa câmera. Ele ainda tenta se esconder atrás de outros carros. Os motociclistas também desrespeitam a lei de trânsito. Esses espertinhos costumam agir nos horários de pico. Basta que o trânsito fique assim, um pouco mais carregado, para que muitos motoristas façam do acostamento uma terceira pista. Transitar ou ultrapassar pelo acostamento é infração de trânsito gravíssima. São sete pontos na carteira, além da multa, que pode chegar a quase R$ 1.500. E é proibido justamente por causa disso. Quem realmente precisa utilizar o acostamento, corre o risco de ser atropelado. Tem que sair um pouquinho, né? Deixar o outro passar, você passa também. É ilegal isso aí, né? E no ano passado, a Polícia Rodoviária Federal aplicou quase 5 mil multas em motoristas, que foram flagrados fazendo ultrapassagens pelo acostamento. E mesmo com a fiscalização mais rigorosa, as infrações não param de acontecer. No trecho do contorno leste, próximo ao zoológico de Curitiba, os flagrantes começaram a aparecer em menos de dois minutos após a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Quando percebiam a presença dos agentes, os motoristas voltavam para a pista. Mas não adiantou. Transitar no acostamento é infração gravíssima, mas são sete pontos na carteira. Nós temos muito pedestres, ciclistas que transitam no acostamento. E o trânsito de veículos nessa faixa causa um grande número de acidentes em nossas rodovias. A gente vem aumentando bastante a fiscalização, que é muito importante para evitar esse tipo de situação de condutor transitando no acostamento.